o pai nós aqui vocês já cada um no seu lugar entendeu que a vida é assim tem culpa eu se é o crime ou o creme se não deves não tem salve molekotes beleza que agora estamos aqui para mais um vídeo mais um episódio de vida do creme antes já veio deixando o seu like veio daquele jeito pesadão mano se você não é inscrito no canal se inscreva velho ative o sininho para não perder um episódio da série bolete humano é quem me ajudou que foi o angelo o simon e o fatal desses vagabundos não saber por causa do mundo corre lá se inscreva que ele também faz o do crime e a gangue molekotes fazendo todo mundo junto tá ligado mesmo do crime as histórias aqui na visão deles então tem que ver de todo mundo está fazendo novamente esse episódio em live no canal do esquema então se não é inscrito o laço que ela fez poder pegar 3k é esse mês ainda o outro afinal do ano não sei vamos ver que rola mano eu quero mandar um salve aqui para fazer estava mais que eu tenho que o sul de bt o caio game é só mais o game luís pedro chover quem mais o kings e o luís soares mas essa rapaz do vídeo só então eu não posso fazer nada se eu não pediu só se ela estava atrasada para os caras então é isso mano vamos vamos direto para o episódio que está rolando muito no começo dos vídeos mano deixe seu like aí se você não deixou ainda passa a cada uma parada é isso valeu falou é foi e a mano meu deus de uma tarde toda nossa tem que arrumar meu horário velho pelo amor de deus o maluco tá aí ó qual é rapaziada cara cara vocês estão se acabando já que tomaram 4 garrafas velho não mano eu tô com fome aqui ó comi uns nós já fiquei né sabe aí eu tô na larica velho pelo amor de deus velho ah você acha que eu esqueci né ô vagabundo o que não vou o que mano mano você cuspiu em mim vagabundo vagabundo seguinte o calma 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 não mano não tô falando isso esse doidinha que é velho que ele é esse é novo de meu dano em contra e o nome é o meu nome é líquido tá loucão mano Daniel Ah tem que inventar o apelo que é mais fácil também mas eu vou acabar com o paço que você acha que você me engana né? Quem é que vomitou no meu carro antes, seu sem vergonha? Foi o Ângelo, mano. Foi o Ângelo do caramba, safado. Foi você. Eu falei que você vai limpar, você vai limpar. Não, vai limpar. Eu me lembro, caramba, safado. Não bate nele, não, pô. Calma. Mano, eu vou bater nele também, caramba. Tá bom, tá bom, eu limpo, eu limpo, eu limpo. Vai limpar também, mas pode pegar os panos aqui, ó. Já vou tirar o carro pra cá. Você vai limpar. Nossa, que fedor, mano. Nossa, viado. Vou limpar aqui. Calma aí, tô limpando. Tá limpando o caramba que é teu carro aqui, vagabundo. Ô, Daniel, você tá limpando o quê, pô? Tá limpando o quê? Ô, você tá limpando o carro errado. Ô, loucão, sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí. De que é esse carro aqui, pô? De que é esse carro aqui, pô? Esse aí é do caramba. Então, então, é pra limpar o meu, seu vagabundo. Ó, vou até abrir as portas aqui tudo, ó. Vou limpar o meu, safado, ó. Sai daí, ó, caramba, vagabundo. Caralho. Não, 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 eu só vomitei esse lado aqui, mano. Eu só vomitei meu lado aqui. Tá bom, mas vai com a coxinha. Tá aí, vai limpar tudo, vai limpar tudo aí, pô, cara. Mas não, caramba. Escovinho de dente aqui, mano. Pode ser o que for, meu chegadinho. Vai limpar. Nossa, que fedor, bicho. Nossa, eu ia voar ali, voar ali atrás. Não, não, não. Vai me ajudar aqui, né, ô, Daniel. Tu vai me ajudar aqui, né, não. Não, não, não. Vai me ajudar aqui, não, filho. Você tá ficando maluco? Cara, isso tá que bom, hein? Vai, vai, vai. Vou ali pro alfumarinho. Falou, falou. Cala a boca. Ih, eu derrubei, ih, eu derrubei bagulho no couro. Nossa. Se vira, se vira. Vou lá, vou lá, falou. Esse cara tá me irritando, mano. Fica sentado aqui enquanto você limpa aí. Vai, eu vou dar uma fumarinha aqui, vai. Ó, a noite tá morta, hein, mano. Rapaz! Rapaz, mano. Deixa eu ver se os vagabundos já terminam lá. Rapaz, mano. Nosso bequizão aqui os caras tão tratando bem. Ei, vagabundo! Ei, mano, deixa eu ver o que eu te fazer aqui, mano. Olha como tá de avão, mano. Olha como tá de avão, mano. chas tur 오늘은 chão, mano. Olha como tá chão, mano, né, mano? Olha como tá chão lá, né, aí, aleve. Olha como tá chão Medicaid? Ud! Não, voltamos lá para hablar de balhas não me lemseu. Professor, vamos lá deliver minha filha paraömdar. Ente agora eu digo! Nossa, você tá Beauheblade, amor! Vai. Como tá chefe de eva? Respira瓜 cara emprisão, tá cuidado. Tudo mesmo assim? Deixa eu ver, deixa eu ver como tá a sua mão, Dudu. Cara, que fedor, vai lavar a sua mão, Dudu. O sabão canja tudo. Passa. Vai lavar lá, pô. Vai lavar a mão. Volta aí. Para de te outro, cara. Isso é homem, mano. Para de te outro, pô. Que cara otário, mano. Meu Deus, deixa eu ver. Mano, tu entendeu esse cara não, pô. Se o cara tá limpando o banco, eu imagino. Tô trocando tiro, fugindo da polícia, pô. Tá doido, cara. Tá doido. Ai, minha mão. Ai, ele voltou. Eu tava voltando, não? Tá mirando a minha mão. Estou chorando o quê, mano? Fecha a porta aí pra mim, por favor. Apenas ardeu um pouquinho. Fecha a porta aí, senhor. Vai embora. Eu não tava chorando, não, tá ligado? Mano do céu, velho. Isso é louco, mano. Não dá, não, Dudu. Mano, por que você tava chorando ali, velho? Pelo amor de Deus, só... Apenas tava lavando o olho... Eu... Apenas tava lavando o olho direito pra fora. Meu Deus, velho. Mas tá cheirosinho, o carro agora tá cheirosinho. Mano, você... Você que... Se limpou... Sujou, agora você... Mas não sei falar não. Beleza, mano. Tem que virar homem, rapaz. Doido. Mas é o seguinte... Mano... Para de choro, porra. É, parte de choro, porra. É, parte de choro, porra. Parte de choro. Se... Ó, limpou, pode sair pro rolê e tal. Sujou, não pode sair não. Que cai, mano, tá ligado? Ô, mano, mano. Ô, mano. É... Vai ter esse bagulho aí. O Daniel que... O Daniel que queria ter o carro emprestado, mano. Tu empresta pra ele, mano. Mano, que história é essa, porra? Não, aqui empresta caldo. Não, mano. Mas empresta, porra. Eu limpei o carro, mano. E... Pô, tu podia tudo menos agradecer, né, mano? Ah, pô, mas eu amo esse carro aqui, mano. Vocês vão usar o carro, mano. Não, mano. Não, não. Ô, carro que é minha responsabilidade, né, ô. O carro que é minha responsabilidade, mano. O carro que é minha responsabilidade, mano. O carro que é minha responsabilidade, mano. É. Hã? Que? Você vai pro fluxo, vagab... Ah, sim. É... É... Pra fazer corre... Se for pra fazer corre... Se for pra fazer corre... Faz esse bagulho esperto, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, mano. Mas aí, eu vou ficar pé, tio. Quem tem carro aqui? Ah, pega aquele ali, ó. É... Daí tu empresta o teu carro, né, pô. Tu empresta o teu carro pra nós. Lá buscar a bagulha. Tá, beleza, beleza. Tá um cheirinho meio de mofo, então... É... Toma, toma. A chave... Deixa eu ver se tá ligando isso, ó. Tá ali. A chave tá ali do lado do volante, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode pá. Mas, ó. Toma cuidado com essa bosta aí, mano. Se zoar, vou te quebrar, doido. Vou te matar, mano. Pode pá, demorou. Eu não, né? Eu não vou pagar, né? Não. Você é o primeiro que vai ter que limpar aí com essas mãos suas zoadas aí também. De volta, mano. Pô. Vai lá, vai lá. Vai lá. Fala, mano. Então, seguinte, seguinte, seguinte. Ô, Paçoca. Ó. Tem uma missão pra nós, velho. É... Mano, eu tava querendo lá ver aquele bagulho de sementinha lá do galpão, tá ligado? Ah, sim, sim. Aquilo lá que tu falou que... Eu conheço o cara lá, né? É. Então, ok. Agora... Então, mano. Será que o cara tá disponível agora, bom? Se nós for... Se for longe, vai ter que chegar só de manhãzinha, pô. Tá, tá. Então, beleza. Esse aqui é o carro dele? É, esse aí. Aqui, ó. Que a chave tá no pneu aqui, já, pô. Pô. É. É. Sentei aqui. Ai, ai, ai. Cara, mano. Não, não. Aqui atrás tá zoado, mano. Aqui não, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho. Como é, como é, como é, como é? Marca no GPS pra mim, Victor. Tá, tá. Tô iné, tô iné. Um negócio doidão ali. Marca aí, ó. Marca aí. Marca aí. Conhece os caras ali na frente, pô? Não. Conheço, conheço. É o SteelSino ali que tá. Vou me estudar num dia que eu cair ali. Ah, pô. Entendeu. Mas vamos lá, amigo. É. Marca aí. Vamos meter o pé pra lá, vê que eu tô precisando logo botar aquele bagulho pra cima, tá ligado? O galpão, mano. Cê é louco, mano. Carrinho aqui, mano. É velhinho, mas tá suave até, né? É do Daniel esse carinho bom? Sim, sim, sim. É o carro. Não, mano. Não, mano. É que não dá nada? É, mano. Mas... Tomar cuidado com o meu carro. Mano, aquele meu show dozinho, velho. Se zoar, mano. Não, não. Nossa, eu quero vocês na porrada, velho. Não, não, mano. Eu não. Eu não tenho a ver com isso, tá ligado? Quem tem a ver com... Se arranhar, você vai ter que escovar com uma escovinha também pra poder tirar o arranhado. Ah, não, mano. Eu começo a chorar, mano. Rapaz, mano. Que... 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 Que tiro, né? Não é boa. É... Só quero ver. Quero ver o tiro. O dia que nós entrar, a gente tiroteia e cês vão ver. Aí o outro... Você vai cagar na cueca, velho. quele meu. Mano, tenho certeza, aí. Quando chegar, mano. Tem que voar não, mano? Vai sim. Mas, beleza. Vamos, vamos logo logo. Vou acelerar aqui já, mano. 以上. Vamos, botar uma musiquê. Ahném, porra? Pode dar? Pode ir. Bom, botar um racionais. Agora o Namlo aí. Não, não... Essa aqui é... É pra ... Seu me pegou aqui! E aí, pô, mano, que nossa. Cara, você tem essas músicas no seu bagulho, mas nossa, que, nossa, meu Deus, velho. Não, 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 mas eu vou dar uma costa em vocês, hein, doido. Vou dar uma costa em vocês, velho. Pelo amor de Deus, velho. Aí, aí, isso é música de verdade, ó. Aí, claro, aí, salgada, cabinho, olho. Beleza, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Dá a ponte pra cá, mas é pra resolver esse, vou ver, vai, meu nome, eu vou fazer. Tá chegando, hein? É aqui, cara? Tá chegando. É aqui. Caraca, doido, eu já vim aqui, pô. Já vim aqui, mano, eu comprei meus bagulho aqui também, pô. Caraca, tiação. Ah, então o que você não te conhece, então? Não, mas eu... Ah, doido, não é? Tá ali, ó, tá ali, ó. Mas parece que era um velho, pô. Não, 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 mano. É, porque o que eu falava era um parecido ser uma droga, mano. Vamos lá falar com ele. Vamos lá, vamos lá. Opa! Ei! Senhor! Hã? 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 Eita, pega, eita, pega! Calma, 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 calma. Nós tamo só, nós tamo só, tamo só, tamo só, tamo só, tamo só. Vamos me comprar o bagulho aqui. Vim comprar o bagulho aqui. Eu conheço de cara aqui. Hã? Olha, ele falou que te conhece, pô. Sim, pô, tu me conhece, mano. Ah, tá. Tá bom. Então, é... Mano, mas ela tá querendo um semente de maconha, mano. Semente, mano. Semente é bem boa. Eu tenho só aqui, ó. Tem aí? Beleza. Ali que é a plantação, né? Deixa eu ver como que tá. É, ali, ó. Nossa, tá da verdinha, deixa eu ver. Dá um cheiro. Nossa, moleque do céu. Tu tá tonto, ó. Tapão, vai perder o nariz aí, cara. Ô, derrubou pra gureira. Calma, moça, cedo. Então, mano, é o seguinte. Quanto que tá o quilo aí, pô? Mas o quilo, mas quantos, eu vou querer? Não, dois quilos. Tá querendo dois quilos. Dois quilos, 1,350. Nossa, que facada. Lourdes, conta aí, você conhece o Paçoque e tal. Não, tá ligado? Não. Caramba, na lata? Na lata? Milão. Não, é tiro. Ô, tá pega, calma, calma. 999. Calma, calma. 999. Então, vamos fazer assim, 1,300. Ó. 1,200. Tá bom, então, vai. 1,100. 1,300. Aí, depois, nós fecha pra 1,400 e depois 1,000. Aí, já era, 900. Beleza? Beleza. Vamos levar, vamos carregar aqui, ó. Vamos carregar aqui, sabe? É, já pode ir tirando aqui. Vamos, vamos... Calma aí, eu vou colocar o carro aqui, já. Calma aí, que eu vou botar o carro aí. Esse velho vai infartar, mano. O que te voou aí? Hã? Nada não, senhor. Nada, nada. Não. Calma aí, velho. Tá aí, ó. Hã? Pô, tá surdo, doido? Tá o carro aí, pô. Quê? Ele é 5,000, mano. Ele é 5,000, puta merda. É, você falou 1,000, é... Ah, eu vou pegar a mala, por favor. Você confirmou 800, né? Valeu, mano. Tamo junto. É 800 aí, ó. Deixa eu ver. 8,000? Não, não, não. Não, pô. Tu falou assim? Você falou, pô. É 1,000. Não, aqui... É 1,000? Ah, tá bom. 700, né? Beleza. Então, eu vou pegar o dinheiro aqui, pô. Aqui tá um porta-luva aqui, calma aí. Vai logo. Ô, tio. Ah, é, tá aqui, tá aqui. Quanto que é mesmo? Quanto que é mesmo? Calma, doido. Calma, oxi. É 1,000. Não. Tá bom, 1,000. Tá bom, 1,000. Na moral, mano. Ó, tá aí, ó. Tá aí seu dinheiro. Calma aí. Calma deixa eu contar. Vem, vem, vem. 107, pode ir embora. Beleza, você só precisa colocar o bagulho aqui, né? Vou abrir o porta-mala e você bota aí, pô. Eu ia batendo esse velho, mano. Eu ia batendo esse velho. Você é doido que a boca fala baixo. É? Não, é boa qualidade. Bota, bota aí atrás. bota aí viado você nem colocou no porta-mala ainda só forte o quarto vai esperando aí entra no carro já sabe o que você tá bom tá bom tá bom tá valeu 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 ele não vai ficar com a perda o time que a gente vai fazer as coisas no som o som é que eu não vou dizer que eu não sei não já era mano tipo de um adulto a primeira data de sempre verdade eu paguei três centenas a volta de um ano não vai ficar com um caramelo esse é de perdão mesmo o tal não vai ficar com uma das boas na polêmica carlos e compram os caras e pô eu comprei como você conhecia ele como você conhecia ele eu tinha um pessoal que trabalhava na época também assim daí eu conheci ele eu ia comprar ele mas ele sempre foi doido de ser entalhado de vir apontar arma caramba velho doidão doido mas beleza né mano sua mas eu sou bom e voltaram aí eu quero que eu não tiram uma nossa isso não é meu do outro acabou bravão lá não há qualquer coisa mas fala que sei lá mas está falando e depois vieram bater no carro não sei de nada de pôr uma só hoje não me viu né é que depois não sei falar não o carro tá 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 um tiro com um tiro no vidro de um que lá vão nunca nem vi que dia foi isso não não é sério doido rapaz ah beleza vamos voltar lá para que bairro mano que tá fogo mano vamos lá vamos lá ae mano vamos morar mano até que enfim chegamos meu do outro ou seja eu tô sentindo um carro tá bem mais pesado com os bagulho ali sacão ali mano é verdade mano tá uma lenta lá vem cá tá aí pelo menos né suave aqui hoje hoje eu sou esse tipo tá puxa eita pumba o que que aconteceu meu carro velho oxi meu cego do céu eu vou apanhar pra caralho que que Você tá sentado aí doido? O que aconteceu? Mano, deixa eu te contar. Não bate não. Não bate muito bem. O que vocês fizeram doido? Deixa eu contar. O que você tá achando? Fala. Eu entrei lá. Aí depois de alguns minutos eu vi que meu celular não tá no meu bolso. Aí eu voltei pra buscar o celular e eu vi um carro que tava assim mano. Não sei o que aconteceu. Como assim doido? Quem foi que fez isso? Mano, fuzilaram o carro todo doido. Ele vai quebrar na da poada mano. Ele vai quebrar nós. Mano. Vão pra Nália doido. Corre véi. Vai ser 10 segundos. Vamos pegar vocês mano. Seus vagabundos. Meu carro mano. Meu carro. Meu carro. Eu vou pegar vocês. Seus vagabundos. Seus vagabundos. Eu vou pegar vocês. Corre. 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 Seus vagabundos. Mano, meu carro velho. Meu carro velho. Volta aqui. Corre. 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 O que é isso?